Tem um tempo da ciência que não é o tempo da infecção. Então, nós temos que fazer as coisas para não causar mais mal do que o possível efeito de uma infecção. Não tem tratamento específico comprovado para tratamento de COVID-19, até o momento. Como é que a gente teria que fazer? Desenvolver novos fármacos? Não dá tempo, porque eu tenho que garantir segurança. Desenvolvimento de fármacos demora anos. Não é uma coisa que você vai... Porque a gente vai expor muita gente. Eu vou expor milhões de pessoas a uma molécula nova. Eu não posso causar mais mal do que a própria doença, que é a COVID-19. Desenvolvimento de vacina é demorado, é muito caro e falha com muita frequência. Então, você precisa de muitos candidatos para que isso dá certo. Quando é que a gente para o isolamento social e retorna às atividades? Eu chamo a atenção de duas revisões recentes. É dois comentários mais do que revisões. Uma na Science, em que, olha, a gente para quando os hospitais não estiverem simplesmente abarrotados de pacientes. Isso seria um indicativo. E um estudo um pouco mais aprofundado desse Gabriel Leão, da Universidade de Hong Kong, ele sugere que a gente estudar de forma eficaz para cada cidade o número de reprodutivo da infecção, seria uma forma da gente poder planejar e fazer um uso de supressão, de distanciamento, retornar ao distanciamento, como forma de controlar e ir aprendendo aos poucos. O que eu acho que é muito importante é que a gente tem que focar na questão da vida humana como um ponto focal dessa decisão de quando voltar às atividades. Então, a gente tem que usar essa estrutura de proteção social que foi desenvolvida nos últimos 30 anos. Então, o Brasil desenvolveu essa rede de proteção social que envolve o Cadastro Único, o Programa Bolsa Família, também o SUS, a Estratégia Saúde da Família, que chega em quase todos os municípios brasileiros. Então, a gente tem uma estrutura, apesar de ser um país muito grande, que chega em grande parte dos municípios. Então, isso é bastante importante. A ciência mostra que o período de 0 a 6 é fundamental para desenvolver as habilidades cognitivas e socioemocionais das crianças. E isso é uma janela de oportunidades. Se a criança não se desenvolve, não desenvolve essas habilidades nesse período, dificilmente ela consegue recuperar depois. Então, a preocupação com a crise, inclusive se ela for durar muito tempo, seis meses, é que pode fechar janelas de desenvolvimento infantil. E essas crianças podem ter problemas de aprendizado no futuro. E nessa situação toda, muitas vezes, a ciência é deixada de lado quando a ciência é talvez a instância que tem melhores respostas para dar. Pode não ser respostas rápidas, mas são as respostas que mais atingem o centro da questão. Embora epidemias sejam causadas por vírus, eles têm muito a ver com as condições de vida e com o saneamento. E aí é bom, embora não seja médico, lembrar a tuberculose. A tuberculose na Europa começou a diminuir muito antes da descoberta de antibióticos. Ela começou a diminuir quando as pessoas em grandes centros urbanos começaram a ter casas mais iluminadas pelo sol, com menos umidade e menos apertadas, o que dificultou que a doença se espalhasse. Então, condições de vida são uma coisa fundamental quando a gente está lidando com doenças e com epidemias. Em momentos de crise, cabe aos governantes, em primeiro lugar, acalmar a população, articular os recursos que existem e se valer dos especialistas que existem em cada país. E o Brasil pode se orgulhar de ter especialistas nas mais variadas áreas, profissionais, cientistas. Praticamente não há áreas em que o Brasil não tenha se distinguido. Colocou muito bem que não existe possibilidade de fazer vacinas a toque de caixas, porque o resultado pode ser pior. O próprio exemplo da hidroxicloroquina, que tem sido apontada nos Estados Unidos e agora no Brasil como uma cura milagrosa, não tem nada que aponte que ela seja milagrosa. Então, nós também não podemos esperar milagres. O que nós temos que fazer é investir em ciência, investir em educação, investir em saúde e articular o país como um todo para que ele possa terminar da crise, ajudar a população mais atingida a sair disso e fazer com que haja novamente um crescimento econômico com uma maior distribuição e mais justiça social. Seguinte, uma questão que a gente não tocou ainda é quem vai pagar a conta de todos esses auxílios que estão sendo dados agora. Então, nós vamos ter um aumento da dívida pública muito grande esse ano para financiar os programas de transferência de renda, financiar os empréstimos, financiar todas essas medidas que estão sendo tomadas. E uma hora a gente vai ter que debater quem vai pagar a conta. E eu espero que nesse momento a gente decida realmente aumentar os impostos sobre a parcela mais privilegiada da população. e aumentar a alíquota sobre o imposto de renda, aumentar o imposto sobre herança, aumentar a tributação de dividendos, como foi colocado pelo Rubem. Essa questão, inequivocamente, vai surgir em breve, porque é uma quantidade de recursos muito grande, chegando a 600 bilhões, algumas contas até mais do que isso, e a gente vai precisar discutir isso em breve. Que bom que você colocou essa questão, Nelson, porque eu acho que uma das coisas da sociedade brasileira é o que o Celso Furtado chamava de privatização dos ganhos e socialização das perdas. Então, é muito comum, quando o empresário faz dinheiro, ele diz, bom, eu me arrisquei, isso faz parte do capitalismo, o dinheiro é meu. Quando não dá certo, com muita frequência eles correm ao Estado. Então, os bancos não podem quebrar, porque vai quebrar o Brasil. Já se fala agora que as companhias aéreas todas vão bater na porta do governo, dizendo que nós precisamos de ajuda, senão o Brasil vai ficar sem companhias aéreas. Então, existe uma série de contas que têm que ser pagas. Bom, e uma das contas que existe é justamente essa que se apresentou, e isso é uma das coisas que você estuda. Quer dizer, bom, existe toda uma conta atrasada, toda uma dívida social com a maior parte da população brasileira, que pode ser resolvida através da mudança da nossa política tributária. Eu concordo inteiramente com você. Vou fazer um comentário assim, do ponto de vista médico, eu acho que tem, você primeiro precisa de aumentar a capacidade de testagem, claramente, do Brasil. Você tem que saber onde está a infecção, para você poder, entre aspas, liberar um pouco mais o isolamento social. Porque a partir do momento que você sabe onde está a infecção, você pode agir de uma forma mais concentrada. Então, assim, nós precisamos de conhecimento, de adquirir conhecimento do ponto de vista de onde está a infecção, para poder planejar um pouco melhor. Então, eles morrem dessa resposta inflamatória intensa, né? E também, como o suporte à vida é a forma de tratamento, as pessoas mais velhas tendem a ter maior quantidade de problemas acumulados durante a vida. Então, o problema renal, o problema cardiovascular de base, pulmonar, etc, etc. Então, a tolerância, vamos dizer assim, a esses estresses do tratamento de manutenção podem ser maiores e elas não suportarem. Eu acho que o que vai acontecer depois vai depender muito do grau de organização da sociedade civil no Brasil. A sociedade civil vai continuar aceitando que nós temos que sempre acertar, sempre manter as nossas despesas em dia e que nós não podemos gastar mais em educação, saúde e ciência, ou se as pessoas vão dizer basta. Nós já ouvimos falar disso, nós passamos por uma situação muito difícil, nós precisamos que o governo ajude a criar emprego, mas que ele também invista em coisas e que ele preste atenção para certas coisas. A Débora falou da questão das terras indígenas. Essa é uma grande questão no Brasil, porque as terras indígenas estão ameaçadas, o garimpo entrando, quase como se os indígenas fossem inimigos do Brasil. E a mesma coisa se dá com privatização. Não é que nós não podemos privatizar certas coisas, mas não há necessidade de privatizar tudo. Então, é possível que haja uma discussão disso e isso está no horizonte também das eleições futuras. Isso certamente vai ser pauta já a partir de agora para as eleições de novembro, que são municipais, mas que vão discutir questões que afetam a população. E as eleições que a gente vai ter daqui a dois anos, em que tudo isso vai estar em discussão e que provavelmente a crise ainda vai estar se fazendo sentir, porque a crise certamente vai atingir o Brasil e vai ser um período bastante difícil em termos de crescimento, de renda e de emprego. Obrigado. Obrigado.